Fala galera, beleza? Bom galera, hoje eu vou trazer a tábua novidade pra vocês aí Você viu que tem uma tábua padrão que nós fazemos aqui no Vasco E tem uma tábua aí no Vasco com o Fluminense, galera É, o esposo aí, o Gilson pediu pra presentear a sua esposa aí Colocou a logo do Fluminense, mas colocou a logo do Vascão também Pra poder agradar a esposa também E galera, ficou muito top essa tábua Eu vou mostrar pra vocês como que foi o processo de usinagem desta peça Vem comigo que eu vou te mostrar tudo Mas primeiramente galera, eu vou deixar um recadinho pra vocês bem rapidinho Então não sai daí, vem comigo agora Bom galera, antes de continuar Eu gostaria primeiramente de fazer um agradecimento aos nossos 4.080 inscritos Batemos essa meta de 4.000 inscritos Temos outras metas Se você não conheceu o nosso canal e chegou aqui Clica aí no botão de se inscrever Ative o sininho pra receber todas as notificações Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal Arte no Vetor Que eu tenho certeza que tem muita coisa boa pra você tirar de proveito daqui Beleza? E eu lembrando a você também Que o nosso curso de Aspire já começou Nós estamos com alunos já avaliando o nosso treinamento Tá muito bacana Então pra você não perder nada Eu vou deixar o link do nosso treinamento de Aspire Aqui na descrição do vídeo Beleza? E se você já é inscrito Já tem o nosso treinamento de Aspire E gostaria de adquirir peças com qualidade pra sua CNC router Galera, a Oxentec Automação está com descontos especiais Vocês estão vendo aí todos os descontos que eles estão dando E eu vou falar pra você Se você utilizar o meu cupom ARTE no Vetor No link que eu vou deixar abaixo aqui da descrição desse vídeo Você ainda vai ter um desconto especial Em cima desses descontos que você está vendo aqui Gostou, né? Se gostou, compartilha Compartilha que é sucesso Beleza, galera? Bom, galera Recado dado Agora eu vou mostrar pra vocês Primeiramente fazer o zeramento da nossa fresa V20 90 graus 32 milímetros de cabeça Galera Vamos fazer toda a parte do entalhe da V20 Primeiramente Você vê que ela já vai começar a fazer A logo do Vascão Grande Vasco da gama E galera, lembrando a você Que se você não nos segue lá no Instagram Eu vou deixar o meu link do Instagram Aqui na descrição desse vídeo Juntamente com o meu link da Hotmart Se você quer aprender como dominar o Aspire Vem comigo Que eu te mostro tudo lá no nosso curso de Aspire Beleza, galera? Sem perder tempo Eu vou deixar também O meu link da Oxiantec Automação Se você precisar de peças de qualidade Para a sua CNC router Eu vou deixar o link da Oxiantec Automação Aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o nosso cupom ARTENOVETOR Você vai ganhar um desconto exclusivo Então não perca tempo Vem comigo Que aqui tem preço Aqui tem qualidade Beleza, galera? Vamos terminar de fazer essa parte da Avebit Aqui tem muita poeira Para me mostrar para vocês hoje Lembrando que se você não for inscrito No nosso canal Se inscreve Se estiver gostando da ideia Deixa aquele like maneiro E você já sabe, né? Compartilha Compartilha Que é sucesso Vem comigo Que eu vou te mostrar Toda a parte da usinagem da Avebit Você vai entender de uma vez por todas Que com a Avebit Você consegue fazer peças incríveis Você vê que eu já fiz a logo do Fluminense Agora eu comecei a fazer toda a parte da escrita E você vê que a nossa fresa Avebit, galera Eu estou repetindo isso em vários vídeos Estou falando muito sobre o Avebit Porque muitas pessoas têm me perguntado sobre o Avebit Galera Parâmetro de usinagem é o segredo A sua máquina tem que estar nivelada O seu material não pode estar torto E você saber como configurar corretamente a sua fresa Avebit Para que as suas peças fiquem com a escrita perfeita E ela não fique um lado mais aprofundado do que o outro Isso ocorre por conta de vários motivos Inclusive por empenho das suas próprias peças, beleza? Mas olha só como que o trabalho fica bonito A logo do Vasco é muito difícil de fazer, galera Tem muitos detalhes Você vê que eu fiz a do Fluminense também Então você tem que realmente entender Como criar os seus parâmetros de usinagem, beleza? Qualquer dúvida que você tiver Você pode deixar na descrição do vídeo Que eu te respondo assim que possível, beleza, galera? Vem comigo que eu vou te mostrar muita coisa ainda Essas peças ficaram incríveis, ficaram perfeitas Vou fazer o zeramento da nossa fresa Balnose de 10mm Para fazer toda a parte da canaleta E todo o rebaixo da nossa peça Lembrando que eu estou descendo 4mm Nesse rebaixo aqui da canaleta do suco da carne Ela vai fazer toda a parte do contorno Toda a volta da nossa tábua Galera, e essa tábua foi um modelo diferenciado E um modelo que realmente ficou lindo Eu gostei muito de fazer, já entreguei Foi uma peça de Natal também Estou postando alguns vídeos de Natal para a galera ver Porque eu trabalhei muito no Natal Eu estou com muito material bacana Para trazer aqui para vocês verem, beleza? Então vem comigo que eu tenho certeza que é sucesso Lembrando que a empresa Oceantec Automação Está patrocinando o nosso canal Arte no Vetor E o nosso curso de Aspire Se você não sabe como operar o Aspire Vem comigo que eu te mostro tudo lá na Hotmart Link na descrição Ou se você está precisando de frezas, de drive, de motor de passo Eu vou deixar o link da Oceantec Automação Você clicando nesse link Você vai ser redimensionado para o site E você comprando e digitando o cupom ARTENOVETOR O cupom exclusivo do nosso canal Arte no Vetor Você vai ter aquele desconto especial, beleza? Acho que eu já dei todos os recados para vocês Então vem comigo para você continuar vendo essa peça Que está ficando incrível, galera Bora lá fazer poeira Agora eu vou começar aqui a fazer o rebaixo Esse aqui vai ser redondo, galera E eu estou fazendo esse rebaixo aqui com essa fresa Balnose Galera, pelo fato dela ter 10mm de cabeça E ela ser arredondada Ela tira muito material Então você pode abusar com a sua fresa Balnose Que se a sua router aguentar o tranco Se a sua máquina tiver motores potentes Você vai conseguir tirar muito material Qualquer dúvida que você tiver nesse aspecto Sobre tracionamento, sobre fresa Pode deixar no link na descrição do vídeo aí A sua pergunta aí Que eu estarei te respondendo E você podendo comentar o nosso vídeo Você ajuda demais o crescimento do nosso canal Arte no Vetor Então se possível Deixa aquele comentário maneiro aí para a gente Valeu, galera! E vamos continuar que tem muita poeira ainda Ainda vou fazer o zeramento da nossa próxima fresa também Para vocês acompanhar como que foi toda a parte do recorte Como que foi o recorte da alça Beleza, galera? Então se você ficou comigo até 6 minutos Falta pouco Fica até o final do vídeo Que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito Com a qualidade do acabamento dessa peça Que ficou incrível, galera! Terminar aqui rapidinho Já vamos para a próxima fresa Chega de rebaixo Essa é a nossa fresa helicoidal de dois cortes É uma fresa de topo raso Nós vamos fazer toda a parte do recorte da alça E do recorte final da tábua Beleza, galera? Vambora lá! E logo na sequência Eu vou mostrar para vocês como que ficaram essas tábuas Que foram duas Não foi uma só Foram duas tábuas Eu estarei mostrando para vocês as duas tábuas Inclusive eu já postei as fotos das duas lá no Instagram Se você tiver curiosidade de saber Clica aí na descrição do vídeo Que o nosso link do Instagram tá aí Beleza, galera? Então eu vou fazer esse recorte aqui E já vou mostrar para vocês Como que essas peças ficaram Que ficaram realmente perfeitas Você pode observar Que a nossa fresa Eu já tenho falado isso em alguns vídeos Também vou repetir novamente A nossa fresa Ela não tá arrancando poeira Ela tá tirando cavaco Isso significa que ela está nos parâmetros corretos Por quê? Se a sua fresa estiver tirando poeira, galera Significa que ela não está cortando adequadamente Ela vai esquentar demais E pode ter quebra de ferramenta Ou você pode esquentar demais o seu equipamento Beleza? O seu espindo E forçar muito a sua máquina Então o ideal é que ela tire cavaco Que você faça a configuração correta Para não ficar tirando poeira das suas madeiras Beleza? Fica aí a dica aí Qualquer dúvida você já sabe E vamos lá para a bancada agora Bom, galera As peças ficaram perfeitas Eu já fiz toda a parte da pintura Já fiz o lixamento Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou E vou começar a fazer a aplicação do óleo mineral Deixa eu pegar essa aqui do Vascão aqui primeiro Olha só, galera Perfeito Você vê que a fresa está realmente Bem configurada Porque a logo do Vasco, galera Ficou perfeita Olha o acabamento Olha o logo do Vasco Como que está incrível Muito bom mesmo, né? Tudo 9-20, galera Vou mostrar essa aqui do Fluminense também para vocês Top demais Essa tábua ficou linda, galera Logo do Vasco Logo do Tricolor Gilson Rosa Muito bom mesmo Fiquei muito satisfeito em fazer essas peças Elas ficaram perfeitas A madeira está lisinha Já está com todos os acabamentos É só limpar a poeira E começar a aplicar o óleo mineral Que não tem erro Bom, óleo mineral, galera Você começa a ver que a mágica começa a acontecer A tábua vai ficando perfeita Você vê que já vai parecendo que é um verniz Eu sempre falo isso A galera sempre curte quando eu estou comentando Comenta aí nos comentários Deixa aquele comentário sobre o que você acha Mas, galera, fica perfeita Você vai ter esse contato com a peça Se tiver alguma farpinha Você já vai tirar agora Você já vai saber se tem alguma deformidade Então, eu acho muito bacana Esse tipo de contato com as suas peças, beleza? E você vai vendo que a peça vai aparecendo Ela vai surgindo simplesmente E vai ficando perfeita, galera Vai ficando linda Bom, eu vou deixar essa peça secando um pouquinho Para mim vai ser algumas horas Para você vai ser alguns segundos Já já você vai ver a peça pronta Então, eu vou terminar esse acabamento aqui Vou passar o óleo mineral na próxima tábua também E já já eu trago para vocês como que ficou Toda a parte de acabamento final dessa peça Deixa eu terminar aqui mais um pouquinho Bom, vamos lá então, galera Deixa eu mostrar para vocês como que ficou aqui rapidinho Bom, galera, as peças já secaram Ficaram incríveis As peças ficaram perfeitas Você vê que realmente a peça acendeu, galera Ficou muito bom Daniel, 44 anos Presente de aniversário, galera Próximo do Natal Muito top, né? E essa aqui, Gilson em rosa, galera Eu não vou nem comentar Que ficou linda Ficou realmente espetacular Beleza? Mostrar mais os detalhes aqui para vocês A alça também ficou muito maneiro Com essa pega aqui Ficou muito bom Gostei demais, galera Perfeita ali A farofeira, né? Ficou bacaninha ali Esse detalhe aqui da logo do Fluminense Também ficou muito bom, galera Então, se você gostou desse vídeo Deixe aquele like maneiro Se não for inscrito no nosso canal Ainda se inscreve E compartilha Compartilha que é sucesso Se você quiser adquirir peças de qualidade Para a sua CNC router Eu vou deixar o meu link de afiliado Da Oxentec Automação Com o cupom ESPECIAL ARCHENOVETOR Para você ter aquele desconto especial Beleza? Vou deixar também o meu link da Hotmart Se você quiser aprender a trabalhar com o Aspire E até o próximo vídeo, galera Valeu? Fui! Fui!